Fala, Gamer! Continuando a minha história, Gamer, hoje nós iremos para o segundo episódio dessa segunda temporada. Legal, né? Hoje nós vamos falar sobre o jogo 1943, que foi o segundo jogo de Nintendo 8-Bits com o qual eu tive contato. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Rilson Atari e você está no Cast 42. A nossa aula de hoje começa agora. 1943 The Battle of Midway, conhecido no Japão como 1943 Midway Kaisen, é um jogo de arcade com um relógio em vertical lançado pela Capcom em junho de 1987. A Capcom lançou sua própria versão também para o NES ou Famicom. No Japão, o jogo foi reintitulado para 1943 The Battle of Valhalla. Isso foi feito devido à controvérsia sobre a representação dos japoneses como sendo os inimigos. Pela mesma razão, todos os nomes dos chefes foram alterados para os nomes dos imperadores do romance dos três reinos e todas as referências à marinha imperial japonesa foram removidas. Embora os sprites do jogo nunca tenham sido alterados. A versão americana mantém essas mudanças, porém usa as legendas originais. O jogo também foi portado para o Atari ST, o ZX Spectrum, o Anstrad CPC, o Commodore 64 e o Amiga. Em 2005 foi relançado para o Xbox e Playstation 2 como parte do Capcom Classics Collection e mais recentemente no Capcom Arcade Station para o Nintendo Switch. A versão Famicom inclui todas as missões da versão arcade. Depois de completar as 16 missões padrão, uma pequena cutscene informará que a frota que você tem enfrentado foi uma isca, depois da qual você irá repetir algumas missões antes de completar o jogo. Será um total aí de 24 missões. O jogo se passa na Segunda Guerra Mundial na costa de Atoll de Midway. O objetivo é atacar a frota aérea japonesa que bombardeou o porta-aviões americano. Perseguir todas as forças aéreas e marítimas japonesas, voar através dos 24 estágios do jogo e fazer o seu caminho para o encoroçado japonês Yamato. E então, destruí-lo. Assim como acontecia no jogo 1942, os jogadores pilotam um P-38 Lightning. Os controles também são semelhantes. O botão A dispara armas principais e o botão B realiza duas ações especiais. Um dos três ataques especiais é um relâmpago em troca da parte do combustível do jogador ou uma manobra de looping que acontece, como acontecia em 1942, se no caso você apertar os dois botões juntos. Os jogadores agora têm apenas uma vida na forma de um grande medidor de combustível. Só que esse medidor vai acabando automaticamente durante o jogo. Mas é recarregável, coletando vários power-ups, principalmente o ícone SPALL de Power. No Japão, a Game Machine listou 1943 Midway Kaizen em sua edição de 15 de julho de 1987 como sendo o jogo de arcade mais popular da época. Tornou-se o segundo jogo de arcade de mesa de maior bilheteria do Japão em 1987 e o décimo kit de conversão de arcade de maior bilheteria de 1988. A Game Machine também listou 1943 Midway Kaizen em sua edição de 1º de agosto de 1988 como sendo o décimo sexto jogo de arcade mais popular na época. Como eu já contei pra vocês, eu acabei conhecendo 1943 na casa de um amigo meu, Vicente, lá em Birigui, quando eu morava em Birigui. Isso nós estamos falando de 1991, salvo engano. Foi na mesma época que eu acabei conhecendo o Rockman, o Mega Man. Então ele tinha, na verdade, o Vicente, ele tinha esses dois jogos. Ele tinha o Rockman e ele tinha o 1943 junto com o Top Game dele, o Top Game dele do VG8000, se não me engano. Que era aquele que tinha um joystick meio estranho, enfim. Daí eu acabei conhecendo o jogo lá. Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, então bora para o nosso gameplay. Em 1943, a nossa frota principal e a unidade móvel inimiga iniciaram uma intensa batalha na costa da ilha de Vahala. No intercurso da batalha, nós sofremos várias perdas e perdemos o nosso Carrier, Halknest. Você é a nossa única esperança. Destrua o Totaku. Beleza. Bom, então é com essa premissa que nós começamos aqui o nosso jogo, né? Como eu falei pra vocês, a história, né? Ela se trata aí de questões da Segunda Guerra Mundial. E eles fizeram algumas mudanças. Deixa eu ficar melhorzinho aqui. Pra, enfim. Bom, aqui que vocês podem perceber, então nós temos que distribuir os pontos do nosso P-38. É, aqui não tem um segredo, tá? Eu vou colocar aqui primeiro esse Speck Apple, porque são as armas, as variações de armas que nós temos. Então eu venho aqui e coloco dois pontinhos. E coloco aqui o nosso nível de energia. Eu coloco um pontinho aqui. Tá ok? Sim, tá ok. Vamos lá. Missão 1. Nosso alvo. Hikaku. Olha a música. Essas navezinhas aqui, elas soltam esse pole. Que é o power, né? E daí conforme você vai tirando, ó. Ele vai mudando o tiro. O melhor é esse aqui, ó. Pelo menos agora, né? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. E eu não sou muito fã desse tipo de jogo de navinha não, viu? Se você segura o botão de tiro, ó. Ele dá esse super tiro acumulado. Opa! Aqui você pode levar dano tanto pelos tiros inimigos como batendo, né? Contra as naves. E é um dano maior. É bem esquema... Vocês veem em Mega Man, né? É sempre o... O dano de impacto, né? De contato, desculpa. O dano de contato é sempre maior. Olha essa estrelinha. Da onde? Da onde? Da onde, hein? É! Vocês lembram, né? Do Mega Man. A mesma estrelinha quando a gente chega lá na última parte do laboratório do... Do Dr. Wily. Agora a gente vai descer. Contato visual, né? Inimigos da superfície, né? E... Ai! Ai! Tem um monte de coisa pra recuperar energia, gente. Tem vaquinha, tem elefantinho, tem libelo lá. Tem um monte de bicho. Ok. Primeiro boss, hein? É esse... Destroyer. Só mais esse. Joia! Terminamos aí com 12 segundos, 10 segundos de arma e 32 de energia. Muito bem, muito bem, muito bem. Missão 1 completa, né? Hikaku foi afundado, né? Daí tem o índice de destruição, a energia, enfim. Deixa eu começar um pouquinho com arma especial, mas a arma vai acabar rapidinho. Missão 2. Alvo. Kaku. Lute bravamente. Hehe. Olha a música, olha a música. Agora vocês imaginam, eu tava acostumado à época, apenas com os joguinhos de Atari, gente. Daí eu logo tenho contato com Rockman em 1943. Ah, não tinha como, cara. Era pra matar qualquer um do coração, fazer virar fã, ficar louco. Da pirueta, enfim. Não tinha como, cara. Ah! Esse aqui é metralhador, eu não quero pegar metralhador, eu vou usar o como power mesmo. O primeiro tirinho, que é o de Boomerang, ele tem um poder de fogo fraco, mas ele destrói todos os tiros que você recebe. Então tem essa vantagem. Esse que eu estou usando aqui, ele é multidirecional. Ele é multidirecional. E tem uma boa taxa de alcance, né? Um dano também razoável. Eu acho que vale mais a pena. Esse coisa aqui, ó, que parece um bambu, sei lá o que é isso. É pra gente entrar de novo no porta-aviões, pra gente poder colocar mais pontos. Aqui no caso, pessoal, eu vou aumentar aqui o nível de energia, tá? Agora a gente vai descer. Contato visual, né? As forças inimigas estão na superfície. Opa! Próvorei. Deu o... Comece o ataque, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita concentração, muita tensão. Ah, acabou o metido especial. Pronto? Eee! Hehehehe, uhuu! Boa! Missão completa! Afunde o navio. Daí tem o rate de destruição, 100%, bônus e tudo mais. Beleza. Agora vamos para a missão 3. Missão 3! Target, Ayako 1. Lute pravamente. Ó a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha. É, essa daqui, esse inimigo que nós vamos enfrentar é um dos que eu acho mais chato. Na verdade, os navios costumam ser fáceis. O problema são os aviões. Opa! Beleza! Agora eu vou aumentar aqui, ó, o tempo da arma. Especial Apple Time Limits. Opa! 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 A estrelinha! Haha! E vocês gostam desse tipo de jogo? Que tipo de jogo assim vocês gostam? Tem Darius, né? Tem Macross. Nossa, o Macross é muito bom. Ai! Cuidado! Opa! 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 Pegou! Não tem problema. Hahaha! É, eu não sou muito bom desse tipo de jogo não, tá? Não sei se vocês estão pensando. Eu não sou mesmo. Tem muita informação na tela, aí eu fico perdido. Eu não sei o que eu tenho que priorizar. Ah, é muito complicado. Ai! Ó, tem um bichinho aqui, um elefante. Ai, ó lá. Isso havia muito chato. Ah, deixa eu mostrar o copo especial pra vocês. Quer ver? Ó. Ah, morri. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o curtir, compartilhar o vídeo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Coração! Valeu! Tchau! Tchau, tchau!